Cessa joga na cara de Domitila e os dois discutem, é treta! E antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. O pessoal do Fundo do Mar resolveu fazer uma reunião na academia para falar sobre a votação de hoje. Domitila expôs o que, na verdade, ela sente sobre Paula no jogo. Domitila disse que percebeu que ela sente muito que Paula está em todas as tretas dentro do reality, que ela é uma pessoa que sempre quer fazer palco e tentar se destacar na desgraça dos outros. Cessa aproveitou esse momento para jogar tudo o que pensa na cara de Domitila. E disse que, na verdade, se tem uma pessoa assim no jogo, é ela mesmo. Que ela é uma pessoa que está falando da Paula, mas, na verdade, ela é essa pessoa que sempre está em toda treta. Que, na verdade, ela fica fazendo showzinho pra tentar se promover aqui fora. E que ele percebeu já há muito tempo esse joguinho falso de Domitila. Principalmente no ao vivo, quando ela está falando com o apresentador Tadeu. Ela muda até mesmo o tom da voz para mostrar que é outra pessoa. Mas, depois que sai do ao vivo, ela se transforma em outra pessoa novamente. Que ela é uma pessoa desnecessária e falsa. Domitila se revolta e rebate César. Domitila diz que, na verdade, César está fazendo o papel de vítima dentro do reality. Que ela é uma pessoa que fica chorando pelos cantos. Que todo mundo percebe esse joguinho falso que ele também tem. Que ela é uma pessoa totalmente falsa. Que fica chorando pra ver se o povo tem dó dele aqui fora. E que ela também percebeu esse joguinho dele. E que ele é muito dissimulado. César diz que não julga esse jogo de Domitila. Mas, em falar que ele está se vitimizando, é totalmente falso. Porque ele sempre chorou para apenas os seus amigos dentro do reality. Ela está sendo muito traiçoeira e rasteira. De falar essas palavras pra ele na frente de todo mundo. Que, na verdade, ela é uma cobra. E que o grupo está criando uma cobra pra ser picado depois. Mas que ele não vai deixar ela fazer isso com ele. Pois ele já sabe muito bem esse jogo sujo. De tentar ser a vítima e ficar fazendo showzinho no ao vivo. Essa reunião, que era apenas pra falar sobre votação, acabou ficando com um clima bem tenso e pesado entre eles. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta entre César Black e Domitila. Quem que vocês acham que tem razão nessa treta entre os dois? Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que virão.